E aí povo de Deus, estamos de volta. Hoje é domingo, vamos estudar a lição da Escola Sabatina. O tema de hoje é restaurando os caídos. Isso mesmo, restaurando os caídos. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum ser humano é perfeito. E até mesmo o cristão mais zeloso, o cristão mais dedicado, ele está sujeito a cometer alguns erros, a cair. Paulo entendia isso muito bem e tendo isso em mente, ele deu alguns conselhos práticos aos gálatas para que quando surgisse alguma situação difícil, eles soubessem trabalhar essas questões. Um desses conselhos está em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Como os cristãos devem reagir se um irmão cair, se um irmão for encontrado em algum erro, algum pecado? O que nós devemos fazer? E o texto diz que devemos corrigi-lo, é isso mesmo, corrigi-lo com espírito de brandura. Mas Paulo diz mais um negocinho, mas tomem cuidado, fiquem ligados, guarda-te para que não sejais também tentados. O texto diz que nós devemos corrigir o irmão. Se ele for apanhado, se ele for surpreendido em algum erro, alguma falha, se ele tropeçar, devemos corrigi-lo. O que você precisa entender é que corrigir não tem nada a ver com punir, não tem nada a ver com julgar. Corrigir não tem nada a ver com excluir aquela pessoa. Corrigir tem a ver com consertar. É isso mesmo, a palavra corrigir, ela significa restaurar. E é isso que nós precisamos fazer quando o nosso amigo, o nosso irmão, ele for encontrado com alguma falha. Essa palavra, para você ter uma ideia, ela era usada pelos pescadores. Quando as redes rasgavam, nós precisamos corrigir a rede, consertar a rede. No meio da medicina, quando uma pessoa quebrava uma perna, um braço, nós precisamos corrigir o osso, consertar o osso. Sabe o que é que nós podemos aprender com isso? Assim como nós não abandonaríamos uma pessoa que caísse e quebrasse a perna ou um braço, como membros do corpo de Cristo, não podemos abandonar o nosso irmão que tropeça e cai. Nós precisamos ajudá-lo a consertá-lo, para que ele também se prepare para a volta de Jesus. Amigos, que nós possamos corrigir os nossos irmãos, que nós possamos ajudar a restaurá-los, a consertá-los, porque nós precisamos ver o nosso Senhor voltar. Que Deus te abençoe, que você ajude os seus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, que nós possamos ajudar os nossos irmãos que, por algum motivo, venham a cair. Que nós possamos ajudá-los a consertá-los, a corrigi-los, a restaurá-los, porque todos nós queremos ver o Senhor voltar nas nuvens do céu. Esteja conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.